O Ceridó é cheio de surpresas, conhecida como uma região de clima quente, em sua larga extensão de terras, guarda um lugar admirável pelas paisagens que mostram como a natureza foi generosa com ela e a autenticidade do seu povo. Lá em cima da Serra de Santana, há uma cidade que todos precisam conhecer um dia, Serro Corá. Enquanto isso não acontece, o Caminhos do RN leva você a uma viagem por esse pedaço de terra, no mínimo encantador. Do alto da Serra, a sensação de estar bem perto do céu, torna Serro Corá um lugar para se refletir e questionar. Como é viver em um lugar como esse? Ar puro, visão deslumbrante, para onde se olha pastos verdes. Lá embaixo observamos, circundados por montanhas, espelhos d'água florando. A serração nos dá a sensação de estarmos sempre no período de inverno. Faz um friozinho. Reconhecida a sua beleza natural, nos perguntamos novamente. Morar aqui é ser um mero observador da vida? Não. Definitivamente não. Dizem que a inteligência é um privilégio de poucos. Se é mesmo verdade, os moradores de Serro Corá foram os escolhidos para viver na terra prometida. Exagero? Nem um pouco. O potencial econômico do município é surpreendente, assim como a esperteza e a capacidade empreendedora de sua gente. Alcindo Albino nasceu aqui, onde cresceu, se tornou um homem e um administrador respeitado. Conseguiu transformar a sua propriedade em uma referência para os demais agricultores das redondezas. De frutas à criação de animais, para viver, ele não precisa buscar fora o que tem no quintal de casa. O forte aqui é da agricultura mesmo, porque aqui, até a pecuária aqui é pouca, sabe? Aqui sempre é agricultura, mas a agricultura é nossa aqui, principalmente na serra. A agricultura é mais familiar. Ela não é forte para comércio aqui, principalmente a gente aqui na serra, porque a área das propriedades aqui é tudo propriedade pequena, sabe? Andar por essas estradas é ter a certeza de que no meio do caminho vamos encontrar pessoas dignas de obterem sucesso em tudo o que fazem. Simples, mas com uma visão adoçada, o Serro Quaraense só tem a nos ensinar a tirar proveito de tudo o que se tem. Acredite, sempre há algo mais para fazer. Esta é a lição que este trio nos dá, Francisco, Luiz e Maria. Eles são agricultores criativos, o que plantam, consomem ou transformam em produtos para vender na vizinhança. Hum, delícia! Nós produzimos na área de bolo aqui, é bolo de macaxeira, diversos tipos de bolo com macaxeira, né? Temos bolo preto também com farinha de mandioca e outros ingredientes que a gente não, né? Só se vê a receita, né? E temos bolo branco, bolo de cenoura, né? Bolos de ovos, bolo branco com coco. É essa área aqui que nós produzimos, né? O sabor dessas massas serranas tem um ingrediente que as diferencia. O segredo é revelado por Maria. Como se chama esse biscoitinho aqui que vocês produzem? Chama-se o biscoito de fécula ou raivinhas, de fécula de mandioca. Ele é feito diretamente da fécula. Temos alguns outros ingredientes para complementar, né? Mas o ingrediente principal é a fécula da mandioca. Nós, por enquanto, estamos vendendo aqui na comunidade. É camelô, nós estamos sendo, né? A gente fabrica, pouquinho ainda, porque é o início a pé, é o inicial, né? Nós estamos iniciando agora, dando pontapé inicial nesse trabalho. E sempre o que a gente fabrica, não sobra, né? A gente vende por aqui mesmo, mas nós esperamos que, mais adiante, seja feito pedido do nosso produto, né? Até porque está sendo ainda aqui como isolado, né? Mas quando alguém ver esse produto aqui, começar a procurar, eu creio que, com certeza, nós vamos trabalhar mais, né? Produzir mais. Agora, nós estamos só começando, só mostrando, vem dizer. Da Serra de Santana, a mandioca é o fruto mais importante para quem mora nessas terras. Um pouco mais à frente, encontramos essa simpatia, seu Zé Capote, o dono da casa de farinha. Casado com dona Branca, que acorda cedo para ajudá-lo na roça. Enquanto ele arranca a mandioca, ela carrega e descasca. Dentro de criança aqui, a gente trabalha em mandioca mesmo. E a família toda aqui, essa produção aqui é só a família? Todinha, a família toda. Me tirou uma dúvida, que eu estou tentando aprender aqui com a senhora, só ela é bem mais rápido. Eu estou na primeira, ainda não consegui, olha o tamanho da minha. Pega assim, olha, descasca. É porque não pode, a senhora está bem branquinha. Por que não pode deixar essa partezinha rosada aqui? Porque para moê, ela tem que ficar isso aqui na farinha, isso aqui. Esse rosa aqui tem que ficar na farinha. E sendo assim, ela fica limpa toda a vida. Fica limpa. Fica limpa. Aí se ficar areia, ela fica na farinha-areia. E como é aqui em Serra Corá? A senhora gosta de morar aqui, sempre fez isso, aqui trabalhou com isso? Sempre fiz isso e gosto daqui, né? Dá para viver bem? Dá. Dá para viver. Além de ser um dos alimentos preferidos do sertanejo para seu zeito na branca, a mandioca é a galinha dos ovos de ouro do casal. Estou fazendo agora só macaxeira, porque o dinheiro é melhor. Porque o que de mandioca é R$ 0,50. E de macaxeira é R$ 80. R$ 1.000 quilos é R$ 150,00, né? Ele mostra direitinho como é feita esta delícia da terra. Coitada da mandioca, vai ser triturada. Depois de colhida, descascada, é moída para ser pensada neste parafuso gigante aí. É jogada no peneirão e finalmente vai para o forno, onde é torrada, e dali direto para a mesa das famílias. Mas para chegar ao consumidor, ela passa por outro lugar. Vamos dar um passeio aqui na feira de Serra Corá para ver se a gente encontra o produto principal aqui da feira, se todo mundo sabe, né? Vamos lá. Música Eu achei. Esse aqui é o principal produto de Serra Corá. Quanto custa a mandioca? Como é que o senhor vende? É no quilo, é por unidade? É um real, R$ 1,50 o quilo. E esse preço está justo? As pessoas compram? É. E como é? O senhor planta isso aqui e produz na sua própria terra? A gente compra, a gente compra. Compra para revender? É. É um mercado bom? É. O que é que dá para fazer tanto com a mandioca? Farinha, farinha cozinhada, um bocado de bolo. O que é que o senhor gosta mais disso tudo que dá para fazer com a mandioca? Eu acho melhor cozinhada, né? Cozinhada? Maracujá por aqui também dá lucros. No assentamento, eu tinha uma bicicleta para rodar, só. Aí hoje eu estou com dois motos, um caminhão pipa, que é para aguar o maracujá, e outro carro para transportar o maracujá para casa. Que bom, então está dando certo, né? Está dando certo, graças a Deus está. Pensa que acabou? Nada aguenta aí que o povo daqui tem muito o que mostrar e comer. No assentamento Santa Clara tem uma empresa de beneficiamento de castanha. Aqui só mulher trabalha. Literalmente. Comer? Nem pensar. Você tem ideia de quantas castanhas por dia você descarta? Não. Quanto tempo você fica aqui por dia? O dia inteiro. Dá vontade de cumprir? Dá. E você, com? Não. Aqui é uma cooperativa, um anexo da cooperativa Com a Castanha. A central fica no povo Adalbino. Aqui trabalha 40 pessoas, todas mulheres, todas são maiores de idade. E a gente recebe por produção. Trabalha por quizena e recebe por produção. Quem fizer mais, ganha mais. Quem fizer menos, ganha menos. E se o Serro Coraense mostra que entende de salgado, o conhecimento é bem maior quando se trata de mel. Os bichos de estimação de seu domingo são bem diferentes. Abelhas. É que ele possui um apiário e deixa bem claro que o relacionamento dele com as italianas aí não passa de profissional. Olha só, para se aproximar delas há toda uma preparação. Afinal, o ferrão de abelha não se brinca. Quer dizer que elas não vão atacar a gente aí por causa dessa fumacinha? É, mas dependendo do comportamento que a gente vai se comportar lá dentro, né? Que comportamento tem que ter? Fala pra mim. Ficar mais calmo lá, falar menos. Não vão saber, então vamos lá, seu domingo. Falar menos é que vai ser difícil, mas eu vou conseguir. Criar abelhas não é só para quem tem vontade. Tem que ter uma boa reserva financeira. Cada caixinha de madeira dessas custa em média 60 reais. Seu Domingos possui 115. É delas que ele tira o sustento da família. O ano passado nós tiramos na faixa de uns 600, 700 quilos. Essa é a média boa? É. E o senhor vende pra onde? Nós vendemos aqui pro comércio mesmo aqui. Comércio compra direto. Vale a pena? Vale, demais. É, se todo o trabalho fosse doce, é assim. Mas já que a gente não tem abelha pra tirar mel a hora que quiser, pedimos a dona Lindalva, que é uma doceira de mão cheia pra nos ensinar uma receita de família. A gente vai aprender a fazer agora um doce típico aqui do Serro Corá, que é o de um buco com goiaba. E quem vai nos ensinar é a dona Lindalva. Não é dona Lindalva? Certo. O primeiro passo, lavar a goiaba, a hipicasca. Segundo passo, coloca-se as goiabas na panela e coloca-se um pouco d'água. Em seguida, leva-se ao fogo. Aproximadamente uns 10 minutos até que fique cozinhada a goiaba. Depois de cozinhada, passa-se no liquidificador até ficar este ponto. Lava-se o um buco porque ele vai ser cozinhado com casca. Ele não pode tirar a casca porque a polpa dele é pouca. Coloca-se pouca água porque o um buco cozinha logo. Quando ele ferve, de repente, tá cozinhado. Aí depois de cozinhado, tira-se o caroço e passa-se no liquidificador até ficar neste ponto. Com os ingredientes prontos, vamos juntar na panela para levar ao fogo para fazer o doce. Então coloca-se o um buco, que já está pronto. Agora a goiaba e por último o açúcar. Coloca-se um pouquinho de manteiga na terra, aproximadamente uma colherinha. Que é para não grudar na panela. Para quando soltar, que está o ponto dado. Agora vamos levar ao fogo. Aí mexe-se sempre. Para não queimar. E quando começa a ferver, deixa no fogo brando. O tempo, aí é aproximadamente, depende da quantidade que a pessoa vai fazer. Se for muito, demora um pouco. Mas se for pouco, assim como eu estou fazendo agora, é aproximadamente uma meia hora. Esta é a consistência que fica o doce. E se você quiser que ele fique mais, dure um pouco, é só deixar mais tempo no fogo. Depois de frio, fica nessa consistência. Está pronto para degustar. Uma mulher. Isso mesmo. A história de Serro-Corá começou com uma mulher. No século XVI, a coroa portuguesa distribuía entre abastados e relacionados com a coroa, extensões de terras nunca antes exploradas, com o intuito de povoar democraticamente as áreas sobre o controle lusitano. Mas um fato inusitado aconteceu. A coroa portuguesa escolheu uma mulher para ocupar, implantar e gerir o que fosse necessário para fazer nascer a comunidade. Adriana de Holanda e Vasconcelos era o seu nome. A história começa em 1764. Falar de Serro-Corá e não falar de Dona Adriana de Vasconcelos de Holanda é até uma ofensa para o município. Porque Dona Adriana de Vasconcelos de Holanda, ela era descendente de Margarida Florêncio, que era irmã do Papa Adriano VI, de Portugal. Elas são descendentes de Portugal. Então, Dona Adriana era erradicada em Pernambuco, de famílias tradicionais, e casou então com Cipriano Lopes Galvão, que naquela época de Seis Marias, né? Cada pessoa que tinha influência, eles recebiam os Seis Marias. Então, esse Cipriano Lopes Galvão, ele recebeu a Seis Maria do sertão do Rio Grande do Norte, que hoje é Corrajo Novo, Serro-Corá, são vários municípios. Então, quando ele casou com ela, né, e recebeu essa Seis Maria, ele tinha que vir de Pernambuco para o Ceridó. E ela era uma pessoa, assim, muito ativa, não era submissa. Ela não quis vir para o Ceridó, porque disse que não vinha para dentro dos matos. Então, Cipriano Lopes veio e, depois que ela teve o primeiro filho, resolveu conhecer o sertão do Rio Grande do Norte. Vieram para a fazenda Totoró, município de Curras Novos, né, para desbravar todo esse sertão. Então, depois de um certo tempo, né, ela já viúva, acostumada, na fazenda Totoró, ela mandou um escravo subir a esse pedaço de terra, né, que hoje é Serro-Corá, para trazer um galho de mato, para ver que tipo de plantação tinha aqui. Então, ele trouxe, assim, tinha cajueiros nativos, e ela verificou e viu que essas terras eram propícias para a agricultura. Então, o que hoje é a Serra de Santana. Aí, a partir daí, ela começou a mandar mais gente visitar a Serra de Santana. E, chegando lá, viu que era o lugar mais rico, era um dos celeiros da agricultura do Rio Grande do Norte. Passados 100 anos da chegada de Dona Adriana, a invasão para a Ibana encontra a região de Serro-Corá. Uma das atividades mais antigas desenvolvidas no Brasil, a criação de gado, foi a responsável pelo povoamento do sertão nordestino. E isso inclui o Seridó. Tudo começou por causa de currais, como este aqui, que foram instalados lá pela metade do século XIX, exatamente para dinamizar essa povoação. Até a década de 40, quando as pessoas conheceram o algodão, a economia de Serro-Corá era baseada na pecuária e na cotonicultura. Mas, tem um detalhe. Naquela época, o nome da cidade ainda não era Serro-Corá, e sim Barro Vermelho. Um sítio que pertencia ao major Lula Gomes, um senhor fazendeiro que nasceu na Paraíba, mas foi aqui em Curras Novas, no Rio Grande do Norte, que ele se tornou um grande negociante de bois. E resolveu formar a povoação Barro Vermelho. Financiou o agricultor Gracindo Deitado de Brito, que foi o primeiro homem a construir uma casa aqui em Serro-Corá. Era uma casinha de taipa, como tantas que existem no sertão. A fundação do povoamento, que mais tarde se chamaria Serro-Corá, teria sido em 1880. O primeiro nome do povoado, Barro Vermelho, se deveu à cor do chão de terra batida, onde as pessoas que vinham para a feira varavam à noite dançando forró. Cerca de 30 anos depois, o povoado passou a se chamar Caraúbas, devido à grande quantidade dessas árvores que existiam por ali. E como ocorreu a mudança para Serro-Corá? Quem nos conta essa história é seu José Albino, homem de 93 anos, que hoje vive no povoado que leva o nome do seu pai, Albino Avelino de Souza. Ao lado da família, ele sempre gosta de recordar as suas contribuições para o município. Foi vice-prefeito da cidade e vereador por três mandatos. O nome de Serro-Corá é porque existia duas Caraúbas. Essa Caraúba aqui e outra Caraúba de Apudi. Aí muitas vezes vinha a mercadoria, não era carregada, no trem para a laje do Caboji. Agora, de laje, aí era transportada em costas de animais para esse mundo todinho. Aí, por conta disso, muitas vezes, mercadoria, que era de Caraúba aqui, ia para Caraúba de Apudi. De Caraúba de Apudi, vinha para aqui. Aí, nessas confusões, aí mudaram o nome para Serro-Corá. A emancipação da cidade se deu em dezembro de 1953. A emancipação foi um trabalho de um filho da terra, o Serro Pereira, filho do Coronel Tomateira, que era meu padrinho, né? Por sinal, um cidadão de bem, muito trabalhador, batalhador, lutador. Mas era o coronel antigo, né? Tinha o poder da força, que era comum na época, né? Aquilo era o sistema. Não era aqui, não. Era no país inteiro, funcionava daquela forma. Desde que ganhou o nome, que permanece até hoje, uma figura é lembrada em livros e com uma estátua na praça principal, além de uma casa de encher os olhos de quem visita a cidade, o coronel Tomás Pereira de Araújo. E por que tantas regalias? Tomás Pereira foi uma pessoa que ajudou muito no desenvolvimento dessa cidade. Ele chegou aqui em... Construiu essa casa em 1915 e aqui construiu uma família numerosa e concorreu muito para o desenvolvimento da cidade. Como ele era uma pessoa, assim, mais esclarecida, ele ajudou muito aqui no desenvolvimento. Quando ele morreu, ele entregou a cidade ao filho dele, a Serro Pereira, que continuou a obra dele. Foi prefeito duas vezes aqui na cidade. Teve um filho que foi deputado estadual, também ajudou muito aqui a Serro Coral. A casa grande, como é chamada na cidade, onde viveu Tomás Pereira, é conservada pela família. No interior, ainda permanecem os móveis e fotografias da época. Na cozinha, a toalha da mesa é bordada com o nome de todos os netos e bisnetos do ilustre coronel. Um cartão postal para quem sobe à Serra de Santana. Outra propriedade sua, a Fazenda Tupã, marcaria a história de outro ilustre. O filho dele, Sérvulo Pereira, que assumiu a liderança política deixada pelo pai. Dono de uma jazida de xelita, soube com a riqueza extraída das minas fazer a vila progredir, tendo ele sido o primeiro prefeito constitucional de Serro Corá. A fazenda permanece lá, na entrada da cidade, num cenário bucólico, onde vive seu Jaime Sartutino, empregado fiel, administrador do local até hoje. Olha, o Sr. Sérvio Pereira foi um homem bom, um homem muito amável ao povo. Foi um senhor assim que toda a serra tem uma grande admiração por ele. Foi um homem que sempre protegeu os necessitados, foi um homem que sempre, nas horas difíceis da vida da gente, ele sempre esteve presente. Dizem que hoje não existe pedinte aqui em Serro Corá por causa dele. Por que dizem isso? Porque é o seguinte, quando toda a vida que chegavam pedintes aqui pedindo uma esmola, ele simplesmente dizia assim, não, eu dou trabalho. Ele arranjava o trabalho. Então, através disso aí, ele conseguiu tirar os pedintes daqui. Ele nunca dava dinheiro? Não. Para receber algo em troca, tinha que dar primeiro para receber? Exatamente. Exatamente. Eu acho que essa atitude dele, que até hoje, a gente devia seguir. O povo devia seguir. Quando visse uma criança pedindo uma esmola, desse um trabalho para poder... A arquitetura não se assemelha às fazendas típicas do interior seridoense. Há uma explicação para isso. Seus donos a construíram inspirados numa edificação que viram em Dallas, nos Estados Unidos. Sala, quartos, objetos de luxo já gastos pelo tempo, salão de jogos e um lago à frente. Neste cenário, que mais parece de filme épico, foi onde se escondeu durante anos um dos maiores mistérios de Serro Corá e que deixou todo mundo de cabelo em pé. Sabe o seu Jaime? Pois bem, o sobrinho dele descobriu sabe o quê? Uma botija gravada na parede da fazenda. Eu morava na cidade e duas horas na mão, três horas, chega um sobrinho meu na minha casa e me chamou. Me levantei e ele perguntou a mim. Tio, tudo bem? Tudo bom? Tio, eu tenho uma notícia para o senhor, mas depois eu lhe digo. E eu fiquei... Sinceramente, eu nem pensei. Pensava em outra coisa, teria sido um problema que ele teria criado ou que ele tinha ido para uma festa em Bodó, uma cidadezinha, vizinha aqui. Mas, quando foi depois, chegou aqui, aí minha irmã disse, Jaime, o Francisco arrancou uma botija ali. Aí eu disse, como é que é isso foi? Diga onde, criatura? Aí eu procurei, e depois eu cheguei aqui, olhei e vi o buraco. Quando ele tinha ido, ele ficava um buraco na parede e tirou. Uma botija. Só que eu nunca soube o que foi, não sei se foi ouro, o que é que foi. Eu sei que ele tirou. E até hoje ninguém sabe a botija? Ninguém sabe. Não, ele está em Natal. A minha família deu notícia dele. Agora eu acredito que foi algo valioso, porque ele não tinha nada. Se estava, eu compro uma casa em Natal, na nossa capital, e vivo lá tranquilo. E falando em mistérios, essa serra está cheia deles. Seu Francisco Félix, um dos moradores mais antigos, sabe um bocado. Ele fala e fala. Se deixar, passa o dia contando história. Mas uma delas chamou mais a atenção. Minha avó que me contava que tinha esse lobisomem, minha mãe. E o lobisomem era virado, transformado de homem, né? Aí ele falava, falava assim, não era com todo mundo que ele falava, não. Porque ele só exigia o sangue do pessoal, de bicho. Mas isso era negócio, esse negócio do povo antigo. Essa lenda, é coisinha sem graça, esse negócio do povo antigo. Porque tudo eles botavam na cabeça, né? Dona Severina já é um pouco mais discreta. Prefere lembrar dos tempos em que era criança na cidade. Que viu mudar rapidamente. E de onde não quer sair. E hoje a senhora vê a cidade desse tamanho, o que a senhora sente? Ah, Maria, eu sinto o mundo. A senhora tem coragem de deixar o Serro Corá? Não tem, não. Bem perto da casa de Dona Severina, mora seu Sebastião. Um canarinho, como prefere ser chamado. 86 anos de idade, uma alegria de causar inveja em muitos. Integra a lista dos primeiros moradores da pequena Serro Corá. O que o senhor viu mudar aqui em São Corá? Ah, cresceu um pouco. Foi mudando aos poucos, foi mudando, mudando de prefeito, mudando de administração, aumentando. Isso aqui tudo era mato, não tinha nada. O dia mau amanheceu, seu Manuel já está na lida. Esses passinhos curtos o levam todos os dias para um lugar onde diz se sentir melhor. O trabalho, a roça, o pomar que fica aos arredores de casa. 100 anos de idade, 100 anos de sabedoria, 100 anos bem vividos. Com a enxada, ele anda para lá e para cá, fazendo o que sabe de melhor. Ponto de feijão, ponto de milho, ponto de fava, aí eu vou lá para ir. Sozinho o senhor fazer esse trabalho, sozinho? É, sozinho. Obrigada pela lição, seu Manuel. Agora podemos seguir viagem. Essas figuras aí ajudam a formar a população de Serro Corá, que tem pouco mais de 10 mil habitantes. A 142 quilômetros de Natal, o clima da serra é o maior atrativo da cidade, que ficou famosa pelo festival de inverno. A Serra de Santana esconde um dos maiores bens do estado. É lá onde nasce o rio Potengi. Além dele, em Serro Corá, Buti já não é história de trancoso, não. Sem dúvida, um lugar cheio de encantos e de pessoas de bem com a vida. Quem visita Serro Corá é recepcionado por São João Batista, padroeiro da cidade. Num breve passeio pelas ruas, facilmente percebemos que aqui as pessoas gostam mesmo de ficar de bate-papo no banco da praça. O povo daqui adora mostrar o que tem. E o melhor disso está nos arredores. A cidade é circundada pela beleza das plantações, do céu e da água. O município de Serro Corá guarda um tesouro da natureza. É aqui onde nasce o rio Potengi, que vai desaguar no litoral da capital do estado. É difícil imaginar que um gigante das águas se forma assim, de gota em gota. Está aproximadamente 712 metros acima do nível do mar. Até chegar na desembocadura no Porto de Natal, ele banha nove municípios, contando com o Serro Corá. Um curso de 180 quilômetros. O primeiro reservatório construído em seu leito foi o açude Eloy de Souza, que compõe o cartão postal dessa cidade serrana, onde o clima contribui não só para a beleza das suas paisagens, como também das crianças, que são um encanto à parte. Além de bonitas, são talentosas. Os dotes artísticos passam do balé... Você gosta mais de fazer balé? É... Apresentar assim nos cantos. Você não tem vergonha? Não. Ao tradicional, o forró pede serra. Não tem o só remédio em toda medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. É gostoso mesmo dançar, que eu gosto muito de dançar. É com minhas amigas, com elas, mas com todas. Eu gosto mais de dançar. Mas a virilidade pertence aos pequenos do Grupo Maculelê. Você não tem medo de manusear essas facas? Não. Quantas horas você ensaia para fazer essa apresentação? É umas 12 horas. Você gosta do Maculelê? Gosto. Como na maioria das cidades do Ceridó, o artesanato é peça obrigatória na pauta econômica e cultural. Em plena praça pública, está instalada a cooperativa de artesãos de Serro Corá. Dona Amália esquece as horas ao se dedicar aos bordados. Costuro, eu bordo, eu na moca, eu faço a xilha, eu faço tudo. É um trabalho prazeroso? Sim. É um trabalho que dá prazer? É, Deus me livre. Eu passo uma hora sem estar trabalhando. A senhora gosta? Gosto, Deus me livre. E a senhora comercializa aqui na lojinha que vem aqui? A senhora comercializa aqui na loja da praça? É, começo eu faço tudo pra essa lojinha. Porque eu gosto, tenho vontade que ela cresça. Há uma variedade de técnicas, mas aqui o bordado rústico é o destaque. Esse rústico aqui, a gente borda ele em tecido rústico, com os detalhes rústicos. Aí a gente chama ele de bordado rústico porque ele é o bordado limpo. O bordado rústico é o bordado limpo. Mas o povo de Serro Corá é bom mesmo de fazer festa. Basta a lua aparecer. Sob a luz da lua e o calor da fogueira, a melodia do autêntico forró pé de serra. Um friozinho gostoso, carninha na brasa, vinho, queijo. As reuniões de amigos são bastante animadas. O trio marca o passo da quadrilha e nesse fuso E aparece cada um. E o forró continua. Esse aqui já sabe por que você saiu da quadrilha. Eu tava misturando já homem com homem e não deu certo não. Perdeu o pá então. Perdeu o pá. Aí ficou, veio para ser um homem e não deu certo mais nessa hora. Do convidado ao dono da fazenda, a satisfação de festejar o São João nessa terra contagia. Sempre acontecem esses encontros aqui na sua fazenda? Sempre. E o senhor fica gratificado de receber essas pessoas? E mais até, né? Porque eu gosto mesmo. E o artista fica feliz da vida? Eu adoro a minha profissão, né? Gosto muito de ser a pessoa que eu sou, pra fazer o povo, fazer aquela minha alegria com esse pessoal, que me admiram. E eu tenho o prazer de representar assim qualquer público que tá entendendo. E sempre tô às horas pra todo mundo que me chamar. Se eu tiver que fazer uma festa e me chamar pro encontro desse, eu tô deixando de fazer um forró na palhaça pra assumir esse compromisso. Porque eu acho que é uma felicidade pra nós todos, não é? Quando tem a oportunidade de fazer o forró Pé de Serra, tamo aqui. Realmente, viver aqui não é ser um mero observador. Impossível, pois em Serro Corá, os astros brilham no espaço, com o mais suave clarão. Festeja-se o padroeiro, glorioso São João. Santo mil vezes bendito, por vossa glória sem par. Volveis os olhos clementes ao povo deste lugar. Sizerro Corá. Calma Saran. Tiremos direitos. Tiremos direitos. Col ridersos pistõe para todos os seus efeitos. Tiremos direitos. Oh maté, o mais suave. Tiremos direitos. Também美味ieben compartilhe. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri